Bem-vindos ao Consta Entrevista, e hoje eu vou ter o prazer de bater um papo aqui com o Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo, sobre esse filmaço, que quem não viu ainda tem que ver, imperdível, mas mais de um milhão de pessoas já viram só no YouTube, que é a Cortina de Fumaça. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo espaço aqui mais uma vez para divulgar o nosso trabalho, é uma honra estar aqui. Não, prazer todo meu, eu sou fã do trabalho de vocês, não é por acaso que vocês têm crescido aí de forma meteórica, né? Me conta um pouquinho do projeto, de onde surgiu a ideia, como é que foi feito, porque, assim, eu chamo atenção, acima de tudo, Lucas, e a marca do Brasil Paralelo até aqui, uma qualidade de conteúdo impecável, com um enfoque multifacetal, inclusive a presença do Aldo Rabelo é bastante forte nesse filme, né? E, ao mesmo tempo, com uma qualidade de produção também de primeiro mundo, né? Quer dizer, produção Netflix, nada, nada a desejar. Então, conta um pouquinho do projeto pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios aí, Constantino. Somos parceiros muito antigos já, né? No nosso primeiro projeto em 2016, Congresso Brasil Paralelo, entrevistamos você em outras oportunidades também, então sempre esteve junto conosco aí, você é um das referências nesse trabalho todo que a gente faz. Obrigado pelos elogios, é legal ouvir. Bom, esse projeto, Curtina de Fumaça, um documentário que a gente lançou, ele é um filme sobre o Brasil nesse cenário de briga por preservação do meio ambiente, né? Como é que o Brasil faz parte dessa história toda que envolve desde aquecimento global até devastação, queimada de floresta, plantação ilegal, questão indígena e tudo mais. Por quê? Porque a principal economia de exportação do Brasil, ela é a agropecuária, né? E a agropecuária várias vezes foi imposta como um adversário da questão de preservação do meio ambiente. A gente sempre soube que em algum momento a gente ia ter que tratar do tema ambientalismo, Essa questão toda de ser uma bandeira política, talvez a maior do século XXI, a questão de preservar o planeta, né? Save the planet. Nós sabíamos que nós faríamos um filme sobre isso. Mas é aquela coisa, a gente fica esperando o recorte, o timing correto e tal. E ano passado, muita coisa aconteceu em relação a isso, né? As queimadas viralizaram aí no mundo, artistas, celebridades publicando várias fotos, algumas desmentidas até. Publicaram até girafa na Amazônia, né? Estão matando as girafas nos incêndios da Amazônia e tal. E começou a subir muito essa polêmica. A própria Greta foi uma personalidade que apareceu aí chamando os holofotes e tal. E a gente conseguiu ter um insight que motivou a produzir o filme no ano passado. Que foi, olha, a gente não queria entrar, sempre ficava intimidado de entrar nesse debate sobre a existência ou não do aquecimento global. Por quê? Porque é um debate que depende de um gigantesco instrumental científico, que não tem ponto pacífico, não é uma coisa tranquila de investigar. E por mais que tenha muita estranheza no discurso global sobre aquecimento global, a gente sabia que era um assunto difícil de entrar, de navegar, para o nosso repertório era difícil andar por aí. Mas a gente achou o recorte adequado, que era, tá bom. Mas, indiferente da existência do aquecimento global, como é que está o Brasil nessa questão global de preservação do meio ambiente? Quem nós somos? Nós somos realmente destruidores? Se o aquecimento global existe, a nossa economia é a economia que está causando o aquecimento global, foi esse o recorte que nos motivou a entrar nesse campo de pesquisa. E aí, o Cortina de Fumaça, basicamente, é um documentário que navega todas as questões que são fundamentais sobre a pergunta. O Brasil está destruindo o meio ambiente? O Brasil está desmatando a Amazônia? Está emitindo carbono? O Brasil está acabando com o mundo? O que está acontecendo, né? Seja nesse governo, seja nos demais e tal. E a gente conseguiu lançar um trabalho que eu muito me orgulho do resultado, acho que ficou bem bacana, o pessoal tem recebido bem, é de graça no YouTube, para quem quiser assistir, só jogar Cortina de Fumaça Brasil Paralelo aí, você pode assistir gratuitamente no YouTube. E aí, é um documentário que investiga, basicamente, três pilares, que é a atuação das ONGs nesse processo de disputa por preservação do meio ambiente, as ONGs, inclusive, incluem fundos financeiros internacionais, organizações estrangeiras e tal, a questão dos indígenas, da preservação da cultura indígena no Brasil, a atuação da FUNAI, a atuação de várias instituições na volta disso, e, por fim, a questão estatística mesmo, os dados, como é que estamos na produção do agronegócio, e a correlação disso com o meio ambiente. Esses são os três pilares que a gente navega no filme aí para contar essa história. Perfeito. E ficou realmente muito bem contada. E alguns números, Lucas, chamam muita atenção. Eu conhecia muitos, assim, de cabeça, pelo menos a ordem de grandeza. Mas, quando você vai ver, realmente é uma coisa impressionante. Primeiro, até 1980, o Brasil importava alimentos, passou por uma Revolução Verde. Segundo, com 9% do território, essa locomotiva do progresso brasileiro, o responsável pela nossa balança superavitária, pelo emprego, mais de um terço do PIB já, que alimenta quase um bilhão de bocas no mundo, isso tudo é feito com menos de 10% do nosso território. E uma boa parte no cerrado, que é uma recuperação do solo, que é algo realmente impressionante. Outra coisa, dois terços da geografia brasileira, com a sua complexidade e seus vários biomas, estão intocáveis, estão intocados e são intocáveis. Ou seja, da forma que Pedro Álvares Cabral encontrou. Enquanto que, em outros países, nos Estados Unidos é menos de um quarto, na Europa é 1%. Então, são números que chamam a atenção. E a Amazônia, que é realmente o grande carro-chefe dessas ONGs, desses artistas e tudo mais, com mais de 90%, tudo ali preservado. E isso com números que chamam a atenção. Eu gostei muito do Patrick Moore, por exemplo, um dos fundadores do Greenpeace, falando que num jato ele levou mais de cinco horas para atravessar a Amazônia. As pessoas lá fora não têm, aqui fora, a dimensão disso. Quer dizer, você atravessar quase de um lado ao outro, aqui dos Estados Unidos mesmo, você está dentro da Amazônia. Então, em primeiro lugar, esses dados foram muito bem trabalhados. Agora eu te faço a pergunta. Qual é o grande problema, Lucas? É desinformação? As pessoas não têm acesso a esses dados. E uma vez que eles enxerguem isso e vejam o documentário, você acha que é capaz de muita gente ali se convencer? Você acha que o documentário tem esse poder de pessoa, de pessoas que são, de alguma forma, vítimas ou alvo de uma política de desinformação deliberada? Sim. O nosso objetivo foi exatamente esse, fazer um documentário que pudesse conversar com pessoas de diferentes espectros políticos. Porque isso é um negócio, é tão chocante os dados, as informações, que é um negócio que chega a unir direita e esquerda. Você tem o Lula e o Bolsonaro concordando com a mesma afirmação enquanto presidentes da República. Claro que quando estão na oposição o discurso muda um pouco, mas quando estão na situação é o mesmo discurso. E ministros de diferentes governos. Então a gente estava preocupado com isso. Como é que a gente faz para mostrar que essa pauta é tão séria, tão grave, que ela une preocupações da direita e da esquerda? Porque a esquerda antiga, pelo menos, ela detesta essa coisa de estrangeiros se metendo na soberania nacional, de comprar território no Brasil, dos caras legislarem o país. Ela não gosta disso. O famoso imperialismo americano dos anos 90, inclusive usado muito pelo Lula no debate com o Serra de 2002. Tinha a Alca que ia comprar a Amazônia, toda aquela história. Então isso sempre uniu todo mundo. A gente pensou, pô, como é que a gente vai fazer para mostrar que esse aqui não é um discurso de direita para tentar mostrar que não está tudo bem, pode devastar, transformar a Amazônia num shopping center? Não é isso que a gente pensa. E aí a gente falou, olha, uma das formas de conseguir levar essa mensagem é costurar ela através de pessoas que são de diferentes espectros políticos. E aí a gente tem lá o Alisson Paulinelli, um gênio aí, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o cara que fundou a Embrapa e também responsável por converter parte do nosso cerrado em área produtiva e de lá para cá o Brasil parou de importar comida e passou a ser o maior exportador agropecuário líquido do planeta Terra. Então é um resultado gigantesco que ele trouxe, que é ministro do Geisel, da Estadura Militar. E a gente também tem no mesmo documentário, concordando com ele, o ministro do Dilma, da Dilma, do Lula. A gente tem o Rodrigues, a gente tem o Aldo Rebelo, a gente tem o Aldo Rebelo... E o Chico Graziano, Tucano. Isso, Chico Graziano Tucano. O Christian Lobauer, cofundador do Partido Novo, candidato a vice-presidente com o João Amoedo em 2018, tem aí também, também tem a Damares, tem gente do Impra, representante atual do governo Bolsonaro. Então, ou seja, tem vários espectros políticos, não é uma mensagem da direita, do PSL ou do sei lá o quê, tá bom? É uma mensagem séria e bastante estudada. E os dados que nós focamos, porque a gente sabe que tem muita desinformação, até na mídia, né? Quando vem o assunto, por exemplo, queimadas em 2020 foram as maiores nos últimos 10 anos. Pô, mas aí tu vai ver o gráfico das queimadas e ela é cíclica e de 10 em 10 anos ela dá um pico, entende? Então, esse é um dado que gera um susto, mas não corresponde com a realidade. Outra coisa, queimada, o que é queimada, né? O Patrick Moore coloca lá. Você olha na televisão, tudo queimando e pensa, meu Deus, a Amazônia vai virar um Pampa, vai virar um Pantanal. Aí você vai olhar, a Amazônia é 66% do território brasileiro. Quando a gente vai do Rio Grande do Sul até Piauí, é menos território que a Amazônia. A Amazônia é mais da metade do Brasil. A Amazônia é 66% do território brasileiro, 10% do planeta Terra. São 5 milhões e 500 mil de quilômetros quadrados. A segunda maior floresta do mundo, só para efeito de comparação, é o Congo, na África. Ele tem 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados. Ou seja, a Amazônia é 5 vezes maior. É gigantesco aquele negócio. A gente não tem essa noção de que o resto do Brasil, que a gente conhece, é menor que a Amazônia. Então, quando você vê uma TV pegando fogo na internet, você tem que entender o que está acontecendo. E outra coisa, como o próprio Aldo Rebelo, autor do Código Florestal Brasileiro, membro do PCdoB, ex-ministro de Defesa da Dilma, ele afirma lá, muito corretamente, muitas dessas queimadas que o satélite pega são queimadas legais. É uma agricultura, um manejo primitivo, que é o coivara, que eles chamam, que é botar fogo no negócio, para poder abrir... Os índios sempre fizeram muito isso, historicamente. E eu achei curioso ter o Aldo Rebelo com tanta presença no documentário, porque eu já sabia dessa pegada dele em relação à Amazônia e a essa causa ambiental. E tem um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Máfia Verde, que é um livro capaz de unir exatamente esquerda e direita a qualquer um com um viés nacionalista ou patriótico. Defesa da soberania nacional. Porque esse livro Máfia Verde mostra como interesses globalistas tentam explorar essa causa para impedir o progresso do Brasil. E achei muito curioso isso. Agora, essa é a grande pergunta que fica, né, Lucas? Porque, às vezes, por ignorância ou por desinformação, as pessoas acusam os outros de teóricos da conspiração porque lhes faltam argumentos ou conhecimento sobre aquilo. Então, a pergunta que fica no ar após ver esse documentário, nós estamos diante de uma teoria da conspiração ou nós estamos diante de uma conspiração global? Exato. Excelente esse ponto. Às vezes, a gente fala teoria da conspiração. Não, mas peraí, mas tem uma conspiração. Exatamente. É uma conspiração. Porque você vai... Acho que é um documento que... O nome é muito provocativo, né? Farms here, forest there. Fazendas aqui, florestas lá. Se referindo a fazendas aqui, nos Estados Unidos, para eles, e florestas lá, para os brasileiros. E eles chegaram, basicamente, à conclusão de que quanto mais legislação e mais área de preservação o Brasil tivesse, menos ele ia concorrer com a economia americana. E mais economia americana ia conseguir ser exportadora, competitiva, ter bom preço, ter bom produto, etc. Então, não é uma teoria da conspiração, é uma estratégia. É uma estratégia empresarial. A mesma coisa em relação à Europa. O Macron lá, que é nosso dissidente, adora ficar falando do Brasil aí. Bom, eles são... A União Europeia, todo mundo sabe que existe a União Europeia, né? Vários países participam, etc. A União Europeia subsidia várias atividades econômicas. Uma delas... A política deles de subsídio da turma do Beauvais e a turma do Beauvais era recebida por tapete vermelho pela esquerda brasileira. Era um contrassenso. O Lacron... Eu chamo de Lacron. O Lacron, outro dia, disse que a Amazônia era do mundo, né? Quer dizer, ele... Isso, exatamente. Claro que falha ou não, mas a nossa Amazônia está queimando. Exatamente. E ele, bom, ele... A França é o país que no mundo mais recebe subsídio econômico. São 6,5 bi de euros justamente para fazer plantação. Essa plantação é praticamente irrisória do ponto de vista global, porque ela contribui com menos de 1% da economia da União Europeia. Mas o subsídio que vai para a França, que inclusive através de várias legislações lá dentro sai do campo da agropecuária e esse dinheiro acaba pagando vários rombos do governo em vários cantos, tá? Porque é infraestrutura, administração, etc e tal. Esse dinheiro é muito importante para eles. Então, quando eles estão se posicionando dessa forma, a mídia brasileira tende a não mostrar. Mas a gente colocou lá alguns arquivos de mídia francesa, mídia argentina, mídia espanhola, que é basicamente o seguinte. O Macron, os sindicatos, os produtores que dependem desse subsídio francês para viver, pressionam imensamente o governo. E da mesma forma que no Brasil o agro é um negócio forte, mexer com o agro desde o tempo do império pode ser um problema para o governante, na França também é. O pessoal se mobiliza, derruba o governo, queima o governo. É muito forte no país a força. Então, o Macron está, na verdade, tentando sobreviver politicamente, manter subsídio, manter recebendo esse dinheiro por uma contribuição pífia. Porque quem perde com isso, no final, são as pessoas. O Nicolas Vital coloca lá no filme, de forma muito bem construída, que no final o que acontece? O consumidor europeu tem um produto de pior qualidade, mais caro e menos competitivo por causa dessas questões de protecionismo, de dificultar e tal. Então, às vezes a gente pensa que é teoria da conspiração, mas sempre que a gente pensa isso, teoria da conspiração, cabe um estudo para tentar separar o joio do trigo. O que é teoria da conspiração? Porque é infundamentado, porque são evidências anedóticas que alguém fala assim, não, isso aí tem coisa mal contada e tal. E o que é documentação, número, balanço econômico, comprovação, causa e efeito? Tem que tentar olhar isso. E no filme a gente se apegou estritamente aos fatos documentados, com números, que são públicos, só que não tem a amplitude de divulgação que tem alguns outros, infelizmente. Sim, e é muito curioso, porque toda teoria da conspiração ou toda conspiração, ela precisa de um apelo emocional. E, nesse caso, os conspiradores que têm... Virou um grande negócio. Assim como o ambientalista, isso é muito bem exposto no documentário também, o Greenpeace, com um bilhão de orçamento anual, que são grandes corporações, hoje em dia, que empregam muita gente. Elas precisam do sensacionalismo para manter o interesse e mascarar aquilo que, no fundo, no fundo, é um jogo de poder e recursos. Então, teve uma parte do documentário que eu achei muito interessante, que é uma voz de uma menininha narrando ali um típico discurso catastrófico, alarmista. E aí eu comecei a ficar com raiva. Falei, cara, de onde veio isso? Esse eu não tinha visto ainda. E aí, no final, é mostrando exatamente o truque de você usar imagens catástrofes isoladas e uma vozinha infantil para seduzir. Então, pergunta, até que ponto essa grande conspiração que a gente enfrenta é difícil de reverter, mesmo expondo os dados, por conta de uma coisa muito atávica no ser humano também, que é essa, ainda mais numa certa elite culpada cá entre nós, que é essa coisa de precisar do mascote. é olhar o índio, por exemplo, como um mascotezinho mesmo, aquela coisa, não, vamos preservar, porque ele é puro, aquela coisa meio russoniana, o bom selvagem. E aí isso também é muito bem trabalhado no documentário, mostrando que eles querem o progresso, que eles têm práticas, muitas vezes, nocivas, culturais, e isso permanece por falta de tecnologia, por falta de progresso. Enquanto que as pessoas do conforto urbano, cosmopolita, querem preservá-los dessa maneira porque acalentam seus corações culpados. Você espia um suposto pecado. Como é que você acha que a gente consegue trabalhar nessa seara lidando com uma coisa tão forte quanto emoções desse tipo? Eu acho que concordo plenamente com a sua análise. É um apelo emocional muito grande, esse recurso que a gente usou da menininha, foi exatamente para tentar demonstrar isso. Você bota uma voz de criança, uma trilha sonora triste, pega fatos fora de contexto, você criou um discurso apocalíptico. E isso comove mesmo. Se você está sensível, não está informado sobre os interesses por trás disso, acaba comovendo. Ou seja, é mais fácil comover o desinformado que informar ele para se proteger, porque ele pode parecer meio insensível aos olhos dos outros, pegar mal socialmente. É ruim ficar contra a menininha. Então, isso é um desafio mesmo. E tem um material de pesquisa que a gente passou pela internet, não deu tempo de colocar no documentário, mas que ele é muito interessante, que é o coach da Greta. A Greta, que todo mundo sabe, ganhou os holofotes aí, ela tem um coach. Esse coach é presidente lá da associação que ela faz parte, treina ela para os discursos públicos. E isso é tudo dado público, não é uma coisa, não é uma ensign information, é uma informação dada assim na internet. E esse cara faz vários TED Talks, várias palestras. E as palestras dele são todas focadas em como convencer a audiência através da manipulação de aspectos cerebrais. Então, ele dá palestras do tipo, pô, se você faz isso aqui, você desperta serotonina, ocitocina, não sei o quê. O cara se gaba da manipulação emocional. E é ele o presidente de uma ONG ambiental, uma ONG ambiental que é responsável pela Greta e ele é coach direto dela. Então, você vê que é uma estratégia extremamente canalha, mas do ponto de vista deles, é a arma que eles têm para guerrear. Aquela coisa do, é por aqui que nós vamos vencer. Eu acho que o que a gente tem que fazer, enquanto auto-reflexão, para combater a desinformação que vem com caráter emocional, claro, expor os fatos é uma primeira etapa importante, mas ela não basta, a gente sabe. O número cru, o balanço financeiro versus a menininha, a menininha vai ganhar na maioria. O que a gente tem que lembrar é que esses números, no fim da conta, viram pessoas e viram dramas humanos também. Então, essa coisa toda de defender os níndios, a cultura indígena, esse, por exemplo, é um ponto muito fraco que eles têm. Porque, imagina, vamos fazer um paralelo aqui. Imagina que nós, quando surgiu a internet, anos 90, sei lá, eu sou nascido em 92, então não posso dar muito palpite, mas quando surgiu a internet, nós tivéssemos alguém, alguém que nos tutelasse aqui no Brasil e dissesse, não, não vamos trazer a internet para o Brasil, porque isso vai estragar a cultura brasileira. Vamos deixar essa internet para os americanos, para os europeus, porque isso não é a nossa cultura, isso foi desenvolvido fora daqui e isso não tem nada a ver com a nossa cultura. O brasileiro não pode usar a internet. Imagina a defasagem ao longo desses 30 anos de internet que nós teríamos em relação aos europeus e os americanos. e o desespero que nós teríamos para ter acesso a isso. É imenso. O índio, o indígena, é a mesma coisa. A gente colocou lá uma tribo que prosperou trabalhando, a tribo dos parecidas, eles resolveram ignorar todas as indicações do Ibama, da FUNAI e implantaram por conta própria. Em três gerações, é inacreditável o que os caras fizeram. Eles distribuem milhões de reais para várias aldeias ali na volta, eles prosperaram economicamente, compraram colheitadeiras, se modernizaram, desenvolveram, criaram escola, criaram aparato tecnológico, foram estudar fora. É impressionante o que eles fizeram. Qual é a resposta dos órgãos governamentais? O Ibama aplicou 44 multas porque eles estavam fazendo plantações ilegais. Por que plantações ilegais? Porque eles estavam plantando num território reserva indígena, que virou reserva indígena justamente por causa deles. Eles eram os indígenas. Eles não têm direito de ver a autodeterminação dos povos, que é um valor universal da ONU. Eles não têm. Com 14% de território nacional na mão de reservas indígenas, eles têm que manter como um zoológico humano, que foi até a expressão que a ministra Damares usou e eu já usei várias vezes também. E esse apelo emocional é forte, porque começa o filme com a cena do bebezinho sendo resgatado e essa coisa do infanticídio marca muito e mostra também o pragmatismo por trás de uma prática milenária em várias culturas e o curioso é que é exatamente isso. Chamam hoje em dia de apropriação cultural aquilo que é o default da civilização, por exemplo, mais avançada que temos que é a nossa, a civilização ocidental. Qual é o segredo da civilização ocidental? Absorver aquilo que ela encontra de fora que ela acha melhor. Então, ela é uma organização viva, ela é um organismo vivo e que absorve, apreende aquilo que há de melhor das outras e vai evoluindo e de alguma forma não querem isso para os índios, querem mantê-los estanque e tudo mais. Qual é o fator que você atribui também, Lucas? O aspecto, e aí vem, infelizmente, da minha área de economista, porque foi o Maltus que começou com esse troço e hoje está cheio de neomaltusiano, que é aquela coisa velha, a população cresce em progressão geométrica, a comida em progressão aritmética e o mundo vai acabar. Então, isso despertou essas coisas que vocês trabalham muito bem no filme de ficção científica, essas imagens terríveis, aterrorizantes e que mexem com as pessoas também, porque você fica imaginando um mundo de superpopulação e falta de alimento. De novo, mexe também com um certo lado, e aí eu queria ouvir de você, que eu atribuo a uma misantropia até. Eu já li muita coisa e no meu Esquerda Caviar eu coloquei declarações até da família de Windsor, alguns ícones assim, tem umas coisas, aquela cantora Pink, vai desde a casa de Windsor até pop music, uma coisa meio de o ser humano é o problema do planeta. Nós somos a praga, a grande praga é o ser humano, isso é pura misantropia. A gente começa a detectar isso em várias declarações pop por aí. Se não fosse o homem, o planeta ia ser melhor. É uma seita, Gaia virou uma religião e aí a gente está enfrentando uma coisa muito pesada, porque é quase assim, você é quase levado a concordar com quem diz que o homem vale menos do que uma pulga, você é quase levado a concordar com ele no caso específico dele. Quer dizer, é muito pouco amor próprio. Alguém se considerar uma praga pior que os insetos. olha, a gente romantizou demais essa questão, você já tocou no ponto lá atrás e está certo, que é do Bom Selvagem, esse mito russaniano que remonta à Revolução Francesa e tal. Essa ideia de que o ser humano nasce bom, de que a natureza é perfeita, intacta, tem uma página no Instagram que eu adoro seguir, que a natureza é heavy metal, um negócio assim, e ela basicamente mostra o que os documentários fofinhos não mostram. Então tem um vídeo lá que esses dias a gente estava vendo falando, nossa, olha que absurdo, o cara vai alimentar a foca, joga uma comidinha, aí vem a garça, a foca arranca o pescoço da garça, aí vem um outro bicho come a foca, estraçalha e nenhum se alimenta do outro, ele sai nadando assim. Então, isso aí a gente não vê, porque isso não é legal de ver, realmente incomoda, então a gente tem um sonho de que a natureza é maravilhosa. A natureza, ela é o que é, ela tem as suas coisas maravilhosas, ela é linda e tudo mais, mas ela também é horrível, ela também, você vai lá para o meio do Congo, vê um inseto desse tamanho, pica seu pescoço, você cai morto, não é só beleza, o Jordan Peterson abriu 12 regras para a vida com um texto maravilhoso sobre a gente achar que a natureza é bela, isso é uma fantasia, porque nós não aguentaríamos uns 10 minutos de natureza pura e crua, larga o homem pelado, no mito da selva, sobreviver à selva sempre foi o grande desafio, e é curioso, porque a gente pode levar essa informação para jovens, e você já é bem mais jovem que eu, que sou de 76, que a garotada acha, eu cheguei a ter fazenda quando era muito pequeno, eu frequentava a fazenda, eu brincava com as galinhas ali, jogava até estilingue, e a cozinheira degolava a galinha que eu ia almoçar depois que eu estava brincando, a garotada acha que o frango brota da prateleira do supermercado, outro dia minha gata, eu deixo ela sair, porque ela perturba aqui para sair e tudo, eu deixo ela passear, ela volta, ela já voltou com vários bichos, uma vez ela voltou com um passarinho, e o bicho estava vivo, aquilo me partiu o coração, eu peguei o passarinho, tentei salvar, ele uivava de dor, ele estava todo esfoliado, todo arrebentado, não é uma coisa bonita de ver, mas a gata trouxe como prêmio para mim, ela quer mostrar para mim que ela consegue caçar, então assim, a natureza não é boazinha, bonitinha, e como é que você explica isso para uma garotada, que hoje em dia demoniza o chefe, o chefe vai lá e corta, o Alex Atala corta lá o bicho ao vivo, e ele é cancelado, ele é cancelado, não pode. A gente tem que fazer um esforço, você falou ali, essa coisa do homem ser a praga e tal, a gente tem que fazer um esforço para entender que tudo que a gente acha ruim no homem, egoísmo, assassinos, tudo isso está presente em toda a natureza, o homem é o único que através da cultura e do desenvolvimento consegue repudiar isso, o leão não olha para ti e fala assim, pô, fiquei com pena desse cara, estava com fome dele, fiquei com pena dele, o ser humano é capaz de fazer isso, não matar o seu semelhante, a maior parte do ser humano não mata o seu semelhante por disputa de recursos, isso é um fato, sejam em comunidades pobres, não acontece, a violência pode aumentar, mas a maior parte continua por aspectos culturais falando, não, esse comportamento aqui a gente não aceita, a gente não quer, então, o ser humano que consegue fazer isso, não são os animais. Ele é domesticado, ele precisa ser domesticado na cultura, e você falou isso, lembrou do livro do Primo Levi, É Isto Um Homem, que é maravilhoso, porque ele, numa situação mais extrema possível, que é um campo de constração nazista, em Auschwitz, eles encontram ali o limite daquilo que nos define como seres humanos, que é exatamente não partir para o canibalismo, não se tornar um animal apenas tentando sobreviver a algo mais elevado e que na cultura é trabalhado. Então, a gente tem que conviver com a natureza. Ninguém está falando de transformar a Amazônia num shopping. Todo mundo gosta de terrenos arborizados, sociedades ricas buscam isso, o cara sobe um pouco em IDH, ele já quer ter um jardim, ele já quer ter uma árvore na frente de casa e tal, isso aí é uma fazenda, é normal, o ser humano adora isso, a gente tem que preservar, tem que cuidar, etc, etc. Só não pode confundir isso com pauta política, bandeira política, porque ficar na mão de meia dúzia de políticos, meia dúzia de empresários que tem um interesse que não está te contando, o cara não está te contando a verdadeira intenção dele, ele tem uma agenda oculta. Isso aí é lamentável, entende? Isso a gente tem que repudiar e não ter aceitado. E outra coisa que eu acho é uma grande discussão dentro da direita também, porque a esquerda e o Patrick Moore revela isso muito bem, até porque ele foi o fundador do Greenpeace, a esquerda usurpou a causa ambiental, mas a causa ambiental não é de esquerda, a proteção do meio ambiente, o Roger Scruton, que é um grande conservador que faleceu há pouco tempo, ele tem um livro maravilhoso sobre isso, só que é uma causa muito mais local. Os hinos nacionais, os poemas, muita coisa remete a esse aspecto campestre que toca fundo na gente, porque a gente quer essa coisa, quer mais esse contato com o meio urbano, cosmopolita, muitas vezes ele é frio, ele é desprovido de algo que a gente sente falta, a gente sente falta. Então, agora, isso é uma causa local, enquanto que essas abstrações todas do aquecimento global estão mascarando interesses. E aí, Lucas, eu vou, a gente já vai se encaminhando daqui a pouquinho para o fim do bate-papo, também não quero entregar tudo, não, porque eu quero muito que quem não viu veja urgentemente o filme, que vale muito a pena. Mas, vamos lá, Ricardo Salles, não podemos ignorar esse assunto agora. É um ministro que entende mais ou menos tudo isso que nós estamos falando aqui é uma bandeira dele. Então, ele chegou com a questão de lixão, de coisas muito mais locais do que abstrações lá em Paris, ficar debatendo aquecimento global. Ele fechou torneiras de ONGs porque ele entendeu esse mecanismo de simbiose das ONGs com os recursos públicos para interesses obscuros. Ele queria o desenvolvimento da região amazônica sabendo que ali a prioridade são 20 milhões de pessoas que vivem em um IDH muito abaixo da média nacional. Então, ele queria o desenvolvimento sustentável, mais o desenvolvimento, e ele não entrava nessa histeria toda globalista de Lacron e companhia. E ele comprou com isso muitas brigas, com muitos grupos poderosos. E ele resistiu um pouco mais de dois anos e agora pediu a renúncia. Como é que você enxerga essa gestão aí do Ricardo Salles? A que você atribui a saída e o que você espera daqui para frente? Olha, nós queríamos ter entrevistado até o Ricardo Salles. Convidamos ele, mas como as datas de gravação coincidiram com as polêmicas midiáticas e tudo mais, acredito que para ele tenha ficado muito difícil fazer a conciliação e conseguir gravar conosco. Mas seria para a gente importante ter entrevistado o ministro do Ambiente no período que estava produzindo o documentário. Então, a gente tentou entrevistá-lo, só para dizer isso aí, não conseguimos a oportunidade. Elas não encaixaram as agendas, tá? O que eu acho que acontece ali? Primeiro que eu já aprendi um pouco todos esses documentários que a gente passou, esses entrevistados e tal, que o jogo, quando vai para a administração pública, o jogo é muito severo. Então, você chega lá no ministério, é a empresa, a pior empresa que você pode imaginar para gerir. Porque você não escolhe os funcionários, você não pode demitir funcionários, são poucos que você pode exonerar. Tudo que você faz tem um custo político, tem um custo mediático, você não domina a comunicação que você está imprimindo, você faz A e as pessoas noticiam B. Então, gerir um ministério é realmente uma tarefa hercúlea. Eu não sei como eu faria se fosse para lá, não sei o que é o certo fazer, porque é muito difícil. Na época do Pátria Educadora, nós fomos para dentro do MEC estudar, conversamos com vários secretários, conversamos com o próprio ministro e a conclusão foi por favor, quero ir embora. Porque a gestão desses problemas em escala nacional, do tamanho que é o Brasil, com a complexidade que está, com a polarização, com tudo, com a mídia, é muito difícil, é um problema imenso. Então, acho que a primeira disclaimer que eu gosto de fazer é lembrar o tamanho do problema que é uma pasta pública no Brasil. Sobre a gestão dele, o que eu percebi que foi chave? Ele foi escolhido pela mídia, eu não sei se por verdade ou por mentira, sou sincero aqui, mas ele foi escolhido, dá para ver, a gente entende um pouco de comunicação nota, que ele foi escolhido para ser bode expiatório, desse negócio, vamos escolher esse cara aqui para botar ele como demônio do meio ambiente. Então, até mesmo agora, quando ele pediu exoneração, as fotos que saíram dele é com os coletes na frente de umas árvores cortadas, sabe? Como se ele estivesse comemorando o desmatamento. Um ministro anti-meio ambiente, anti-mentalista, tem que colocar. Exato. Então, assim, eu não tenho competência para apontar dentro da administração dele o que foi certo, o que foi errado, não entendo o suficiente disso. Nosso objetivo foi reunir especialistas para dar um parecer no documentário. Infelizmente, me falta essa competência de ser um gestor público, não tem. Mas, no caso dele, eu acho que teve a questão midiática bastante, ele acabou se envolvendo com duas investigações do STF, que pressionaram ele e tal. Vamos ver o resultado dessas investigações, não faço ideia, mas tem que saber que ministério no Brasil, não sei como é em outros lugares do mundo, mas no Brasil tem um aspecto bastante difícil, você está jogando contra a manada, as pessoas que estão lá não concordam com a visão de mundo do cara, não gostam do que ele está... Eita, peraí. As pessoas que estão lá não gostam da visão dele, não concordam com essa visão de mundo e estão fazendo de tudo para dificultar o trabalho. Então, acho que tem que ter uma empatia. Faltou, chamou muita atenção o fato do delegado Saraiva que era o responsável pelaquela apreensão e que ele foi reclamar porque estava tudo jogado num canto sem a prova de que era ilegal, ele é um sujeito também muito politizado. Ele está comemorando a queda do ministro, chama o ministro de ministro anti-meio ambiente, ele parece um agente político, um ativista. Isso também não é muito bom. Uma coisa que... Só para concluir isso aí, tem que... Assim, está desconfiado, tem que investigar. A gente só tem que tomar cuidado, e isso aí serve à direita e à esquerda, tanto que foi uma bandeira da esquerda durante o processo do Lula e tal, tem que tomar cuidado com o recurso midiático da investigação. Então você vai lá... Agora, qualquer um pode denunciar o Constantino, eu posso denunciar ele hoje. O Constantino está roubando dinheiro, eu denuncio. Aí, só a denúncia, mesmo que não comprovado, mesmo que eu seja um louco, ela tem um aspecto midiático, vai sair amanhã na capa de vários jornais... Sim, destrói a reputação e depois sai uma notinha de rodapé dizendo que não deu nada. Tem que investigar, mas tem que tomar cuidado com o aspecto midiático. deixa eu fazer uma propaganda aqui também, porque eu senti falta no documentário, apesar do que já tinha duas horas de filme e o Nicolas Vital participou bastante como um dos entrevistados, foi uma das entrevistas mais exploradas. Mas o livro dele acabou sendo um tema que ficou meio ao largo. Ficou, não deu para contar. Porque é muito importante o uso dos defensivos agrícolas para essa produtividade toda de uma coisa que a gente tem vantagem comparativa. É isso que eu saio. Também é demonizado pela turma xiita, pelos ecoterroristas. Eles querem que a gente faça tudo orgânico, o que seria impossível de alimentar oito bilhões de bocas no mundo. Então, também tem esse fator da tecnologia que ficou ampassando. Mas eu faço aqui o Jabá porque é um livro muito útil para entender isso e o que está por trás disso. E eu estou aqui atrás com o livro do Evaristo Miranda também, da Embrapa, que é um livraço. Fantástico livro. Fantástico. Tudo isso aí que vocês estão falando. Perfeito. Lucas, bom, de novo, meus parabéns, cara, pelo trabalho de vocês, pelo sucesso que vocês estão tendo, muito merecido. E aí, fica as considerações finais e também próximos projetos. Já tem alguma coisa engatilhada? O que você pode revelar? E como é que está também a questão de membro? Aliás, tem um link aqui embaixo no meu YouTube para você se tornar um membro, um patriota, alguém que está apoiando. O Brasil Paranelo é totalmente independente, não recebe recurso de governo, não recebe recurso dessas grandes empresas ou corporações, é indivíduos, são indivíduos que estão ali financiando. Eu sou um deles e milhões, milhares de brasileiros. Então, aqui embaixo tem um link para você se tornar também um membro. mas quais são os próximos projetos aí na Gaveta? Rodrigo, antes de tudo, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui falando contigo. Repito, você é uma referência para nós, o entrevistamos desde o começo, é muito bom a gente poder estar junto aqui, te agradeço imensamente o espaço. Bom, quem quiser assistir o documentário, repito, é gratuito, joga curtida de fumaça no YouTube, Brasil Paranelo, você vai encontrar lá, já está com um pouco mais, tem uma semana e pouco o lançamento está com um pouco mais de um milhão e cem mil visualizações, então contamos com a sua também. Para quem quiser se tornar um membro da Brasil Paranelo, é isso aí que o Rodrigo falou, nós somos 100% apartidários e independentes, a gente entende isso como uma premissa para produzir o conteúdo que a gente está produzindo, mas senão fica difícil chamar o Aldo Rebelo do PCdoB ou chamar a Damares do Bolsonaro, sempre vai ter alguém dando pitaco. Então, a gente se torna independente através das milhares, centenas de milhares de assinaturas de indivíduos como você que está em casa, que gosta desse conteúdo e que quer pagar lá R$10 por mês para não só apoiar a Brasil Paranelo, mas ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. E sobre as novidades, eu já vou dar um semi-spoiler aqui, vou criar um suspense, que dia 8 de agosto, tem várias pessoas nos chamando como Netflix da direita, e a gente está querendo assumir o rótulo, de certa forma, direita é uma coisa complexa, a gente sabe, hoje em dia virou um nome que você bota o que quiser dentro, não é a nossa preocupação ser de direitas, mas fazer um trabalho legal e sério, mas a parte da Netflix a gente quer assumir o rótulo, então se você virar membro por R$10 agora, você já tem acesso ao documentário versão estendida, tem um filme exclusivo lá dentro da plataforma só para membros, chamado A Esperança se chama Liberdade, um filme que foi produzido só com depoimentos de indígenas, falando sobre como é a vida deles no trabalho, como é a relação com as ONGs e tal, e nós temos mais de 50 documentários disponíveis, então é muita coisa que a gente fez ao longo desses 5 anos, com o financiamento dos membros assinantes e dia 8 de agosto a gente vai lançar uma nova Brasil Paralelo, uma Brasil Paralelo com muito conteúdo lá dentro para os assinantes e muita coisa que está por vir, uma campanha que a gente vai anunciar nos próximos dias aí, é um passo novo que a empresa está dando, junto com aplicativo, aplicativo de TV, um monte de coisa e a gente vai trazer conteúdo nosso próprio, novas produções, que você não sabe ainda o que é, e também conteúdo de terceiros, tudo isso vai estar lá com a nossa curadoria e o nosso trabalho dentro da Brasil Paralelo, então assine agora e você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando, não vai ficar de fora, não será um produto novo. Que maravilha, Lucas, e eu espero que, tenho certeza que a gente vai se cruzar muito mais aí na frente também com parcerias, porque tem muito alinhamento, eu tenho muito respeito por um trabalho sério e profissional como vocês têm feito. O link do documentário está aqui embaixo também, pode clicar para ver e o link para se tornar um membro do Brasil Paralelo. Lucas, muitíssimo obrigado, cara e sucesso mais ainda para vocês aí à frente. Abraço. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Obrigado, turma. Obrigado também pela audiência aí. Até a próxima.